Futebol 7, oferecimento, pênalti, liga o melhor do esporte. Zembier, a cerveja catarinense. Infoquadras.com, encontre quadras e times de sua região. Federação de Futebol 7 de Santa Catarina e Confederação Brasileira de Futebol 7. Renan, prazer em tê-lo aqui no Batebol CC, estreia do Floripa na Copa Floripa RIC Record, estreia com vitória no aniversário do clube, né? Fala um pouquinho da partida de hoje. Cara, hoje o Floripa tá completando 22 anos, né? Começou com meu pai ali, ele começou novo também ali no bairro e tá meio que passando pra mim agora, né? E hoje ele continua jogando com a gente aí, tá junto e hoje a vitória foi de 3 a 1 e ele conseguiu fazer dois gols. Aí ainda marcando os golzinhos dele. Fala um pouquinho dessa mudança do Floripa, que é uma equipe tradicional do saque do Jimózio, que você mesmo completando hoje 22 anos, a equipe. E agora no Futebol 7, essa mudança. É, o Floripa já joga Amador ali, acho que é 5, 6 anos já jogando Amador na Grande Florianópolis e agora tá migrando pro Futebol 7, né? Que tá crescendo bastante em Santa Catarina. A equipe já foi também do Futebol de Areia, né? E o Renan, comandando a equipe, fala um pouquinho da tua passagem aí no Futebol 7, agora comandando como técnico. Fez o curso com o Marcos Fialho, técnico do Vasco da Gama. O que achou do curso? Cara, o curso foi bem bom assim, né cara? Porque ele tem uma outra visão de jogo, né? É um cara que ganhou bastante títulos aí e continua ganhando, né? Foi bem interessante o curso. Qual é a meta do Renan agora? Ah, é sempre tá qualificando, né? Pra passar pro pessoal aí que vem jogando com a gente, né? Algo mais a falar? Mandar um recado? Agradecer os parceiros do Floripa? Queria agradecer o Xande Gás ali, que é a empresa do meu pai, que sempre patrocina a gente nos campeonatos. Mandar um beijo pra minha mulher também, pro meu filho, que sempre fico em casa lá, às vezes eu não consigo trazer. E pra rapaziada toda aí que tá aí com a gente aí, né? Que não é fácil, tá há 22 anos aí no meio do futebol, né? É, a equipe mudou bastante, né? Eu vejo que teve atletas novos hoje. É, a gente hoje estreou, acho que foi 5 ou 6 atletas e tem mais 2, 3 pra estrear ainda. Futebol é isso, né? A gente foi bem na Copa Metropolitana, algumas pessoas quiseram sair do elenco, mas o Floripa é grande. O Floripa vai estar sempre aí no meio do futebol, futebol 7, futebol de campo, futebol de areia. O Floripa é grande. O Floripa é grande.